Olha, hoje no dia não tem mais aquele problema que eu paro e pergunto assim se alguém tiver alguém, alguma coisa fora de esconder o que se fala pra sempre e a gente não fala mais disso, tá? Porque a gente tá vendo as problemas tanto que se ele quisesse falar, falasse antes vai para o mundo, você deve ficar, tá? Então, caros sonhos, e estas arestas da igreja para que na presença do sacerdote da comunidade cristã a vossa decisão de contrair o matrimonio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado Cristo abençoa com genocidado e com o sabor cultural Já você do consagrado do matismo vai enriquecer e fortalecer o consacramento do matrimonio para que sejais fiéis ao mundo por D. David e com o sábio dos primeiros do matrimonio pergunto então, o sábio dos primeiros do matrimonio é um bom jovem 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 Você não é o que ela está entendendo? É ter inimigo espontâneo para o que é o que vocês? É o que nós fizemos. Sim? De que eu? Da unirante a forção que vocês estão a fazer? Lê-los para os colheres. Segunda pergunta. abraçando o matrimônio e nos prometer amor e fidelidade com o outro é para toda a vida que eu ouvi todos eles? sim amor fidelidade amor é isso aí você tem que confiar nele vocês aí ah é ó não consegue isso porque não se acredita amor estávamos dispostos a receber com amor os filhos que Deus custodiava encontrando-nos na lei do Cristo e na igreja? sim então para manifestar o nosso consentimento, estar na sacada de Deus e na matrimônio diante de Deus e em sua igreja e dar uma louca a mão direita agora vou perguntar para você se vocês querem casar fala o que é não né vou dar resposta eu acho que é eu acho que é um meditamento especial você responde a Deus olhando o corpo e não vou perguntar para você primeiro Paulo Paulo, quero te receber Cíntia com tua esposa e lhe prometo ser fiel amada e respeitada a alegria e na tristeza a saúde e na doença todos os dias da tua vida quero agora vou ver a sântia sim eu quero receber Paulo com teu esposo e lhe prometo ser fiel amada e respeitada a alegria e na tristeza a saúde e na doença todos os dias da tua vida o Deus que abençoou nossos primeiros pais do paraíso convive e abençoe Cristo esse compromisso que manifestaste esperando em Deus ninguém se pade o que Deus o que Deus bendigamos ao Senhor graças a Deus agora vou receber adeus